Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sim, estou com a mesma roupa de ontem, por quê? Resolvi fazer um vlog pra vocês verem como é que é uma rotina da dona de casa que cria conteúdo. Já fui malhar, tá? Essa roupa aqui é de malhar, acordei, tomei meu whey protein. Tem, aliás, o troço ruim, meu Deus do céu. Qualquer whey protein, não é a marca não, é qualquer um que embrulha o estômago. Esperei um pouquinho, fui malhar, voltei. Meu marido levou minha filha pra escola porque hoje é o último dia de prova, graças a Deus. Bichinha vai atrás de férias, aí eu não tenho horário pra fazer almoço. Então eu resolvi filmar o último dia, né, dessa rotina doida. E vou mostrar aqui pra vocês. E o vídeo da faxina, você já volta lá, porque já vai ter vídeo aqui no canal do faxinão, do quarto da minha filha. Foi mole não, tá? Então é isso, fui malhar, voltei. Meu marido levou Bárbara pra escola. E agora eu vou almoçar. Ó, já temos louça, né, porque eles já almoçaram. O meu tá ali, vou esquentar no micro-ondas. E vou fazer um tour pela casa pra você ver como é que fica, né, nessa correria doida aqui. A cozinha fica assim, né, e o Theo ainda não almoçou, pensei que ele já tinha almoçado. Só a Bárbara aqui já almoçou. Tá ali, eu vou fazer minha comida. As roupas já estão secas no varal, porque o calor que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro tá secando tudo rápido. Tenho roupa pra estender, porque eu já botei de manhã antes de ir pra academia, já terminou de bater. Então eu vou tirar, vou estender o lixo que o Theo tem que levar. Obrigação dele, não é minha. Ah, que baguncinha, né, que no dia a dia não tem como manter 100% arrumado. É gibi de Bárbara. Oi, neném, tudo bem? Pessoal, se amarro em você, viu? Coisa linda, mamãe. Aqui é o negócio de esfirranto que a gente comeu pra se despedir da dieta. E fica assim a sala. O banheiro, roupinha. Por que que o marido não bota a roupa que ele tira, ou dentro do cesto, ou dentro do armário? Eu queria entender, né? E a pasta de dente também, assim. Por quê? A mão vai cair? Eu não consigo entender. Todo dia eu tiro essa pasta de dente daqui e boto no lugar. Gente, é tão simples, ó. Você pega, né, você bota aqui, bonitinho, e fecha. Pronto. A mão não caiu. Olha, eu tinha que contar, viu? E o nosso quarto tá assim. Tem que... Gente, ó. Outra coisa de homem. Por que que não fecha o armário? Ele vem, pega o negócio e não fecha a porcaria do armário. Deus. Ele todo dia arruma a nossa cama, tá? Mas como a Bárbara tá dormindo aqui, que a gente tá ligando o ar, então fica meio, né, preguiça. Eu entendo. Mas assim, todo dia ele arruma a cama. Aí hoje que eu resolvi filmar, ele não arrumou, mas confia em mim. E é aqui onde ele trabalha e tal. Ele trabalha com TI, né? Então é fio que não acaba mais e o meu toque que lute. Eu preciso urgente comprar um tripé. Tudo bem. Ó, como a gente faz dieta... Ontem a gente comeu esfirra e hoje eu voltei pra dieta. Mas a vida é assim. Aqui é a realidade. Aqui eu mostro zona, eu mostro furada de dieta. Eu mostro tudo, tá? Aqui é sem filtro. Vou... Que ângulo horroroso que eu resolvi. Meu Deus. Eu vou pesar aqui. Tem pro almoço arroz, feijão e peixinho. O Theo botou o peixe na airfryer. E o arroz e o feijão eu já tinha feito... Hoje é terça. Já tinha feito segunda de manhã. Então tá fresquinha ainda. Eu vou pesar aqui e vou comer que agora eu tô morrendo de fome. Ó. A música bonitinha passou, né? Bonitinho, fiz um take. Mas vocês estão no copo de Coca-Cola. Se cair ali, já era a minha câmera. As gambiardes da vida... É isso. Tomara que vocês nunca... Aliás, eu vou tomar um golinho da Coca. Eu vou parar de filmar. Depois eu vou voltar, porque eu tô com fome. Quero beber minha Coca. Mas é isso. O tripé é o copo de Coca-Cola. Vou filmar, calma aí. Vocês estão vendo? É, minha gente. A blogueira sem tripé dá seus jeitos, viu? É, minha gente. E aí. Se inscreva no canal. 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 Já acendi o pisca-pisca, porque já tá ficando escuro aqui. Vou acender da árvore. Ó as bolinhas que a gente tem aqui na nossa árvore. Uma gracinha. Aí como aqui já tá ficando escuro, eu vou apagar... Tá tudo bem? Não é absurdo? Já tá melhor? Isso, saúde. Aí eu vou apagar. Olha como é que já fica. Coisa linda, né? É, neném? Gostou? Gostou? Aí pronto, fica assim. Nossa salinha. De noite dá pra ver melhor a decoração. Ó, o quarto que tava organizado. Continua. Na medida do possível, porque o quarto de criança não tem como ficar 100% arrumado. Bárbara já tá ali brincando. Meu Deus. Você botou sua blusa na boneca? Não, mãe. Era a blusa pequena que a Sofia me deu. Ah, tá, entendi. Tá linda. É de 4 anos. Tá linda, tá linda, minhas netas. Aí tá assim o quarto dela, por enquanto. Ufa! Cansei. Casa arrumada. Só falta o banheiro, mas eu vou deixar o banheiro pra um dia que eu vou fazer um pastinão ali. Vou filmar pra vocês, ó. Mas tá lá. Tá só organizado, varri, mas tá lá a box. Vai continuar lá. Agora a Bárbara tá pedindo o lanche. Eu vou fazer aqui uma crepioca pra mim e pra ela. E, gente, isso aqui que eu fiz, que eu filmei pra vocês, é meu dia a dia. Não fiz nada de anormal. Roupa todo dia, louça todo dia. Só não filmei eu fazendo a comida porque já tava pronta. O que mais que eu fiz? Arrumei cama. Como expliquei, é tarefa de Teófilo, meu marido. Mas como hoje o dia tem muita reunião, o trabalho dele, então eu falei, não, eu faço. Mas o lixo tá ali pra ele levar e a casa tá aqui pra ele varrer, porque eu só varrei o banheiro. E o quarto da Bárbara, o resto dele. O lixo fica pra ele, o lixo fica pra ele e varrer a casa também, todo dia. Então é isso. Vou fazer aqui a comida porque eu malhei, almocei e agora que tá me batendo fome, mas o biscoito é pra caramba. E vou filmar pra vocês aqui o que geralmente a gente come. Não é sempre não. Ou é pão, ou é crepioca. É alguma besteira. Mas como eu voltei pra dieta, vai ser crepioca. Chegou aqui em casa essa semana, jogo de frigideira nova. Ontem. Ontem foi um jogo, é... Eu fiz a cura da panela, né, que você... Eita, pão. Que você esquenta ela, passa óleo, deixa no fogo por um minutinho e depois espera esfriar e lava normalmente. Vou testar. Já me falaram que essa marca é boa. Multiflom. Bonita é. Agora vamos ver se é boa. Eu gosto de usar dois ovos. Com uma mão vai ser... Olha, estraguei o ovo todinho. Meu Deus. Enfim. Pra cada um ovo, eu uso duas colheres de tapioca. Então aqui são dois ovos, eu vou usar quatro colheres de tapioca. De consciência, eu botei esse mísero azeite. E vou botar na panela. E agora eu vou fritar a crepioca. Acho que vai dar bom. No princípio, é muito boa. Assim, tô gostando. Não tá grudando nada, mas panela nova é aquele negócio, né? Vamos ver depois com o tempo. Aí eu boto a crepioca aqui. Deixo ficar bem dura embaixo. Não esquece de botar sal, porque senão fica meio sem gosto. Aí esse aqui vai ser o lanche da Bárbara. Todinho. Gente, todinho é bom demais. Eu amo. E a crepioca. Botei só uma fatia de queijo e mussarela. E tá bom. A minha... Ih, esqueci de botar o creme de ricota. Mas ela não liga muito, vou botar na minha. Pronto. Crepioca. Minha coquinha zero. Sim. Meu vício. E agora eu vou lanchar que tô já morrendo de fome. Já gastei muita caloria hoje. Bárbara tá começando a lavar as coisinhas aqui em casa. Não boto, né, aquele boceiro pra ela lavar. Até porque oito anos de idade tá quente. Porque, né, não precisa disso. A princípio era só as coisinhas dela. E como tinha pouquinha coisa, ela perguntou se podia lavar o que tava aí. E não é muita coisa, só isso aqui mesmo do lanche. Tá aí. Tá lavando. Rezar pra não quebrar nada. Porque se puxar a mãe, é o desastre em pessoa. Mas tá lavando direitinho. Ai, cansei, viu? Iluminar só que tá péssimo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou editar conteúdo lá pras minhas outras redes, né? Me segue. É a Peterão Lima em tudo, tá? E eu vou parar o vlog por aqui. Por quê? São seis horas da noite. Ah, legal. Não tá aparecendo. São seis horas da noite. Theo ainda trabalha. Eu ia pra academia fazer cardio, mas não vai dar com essa chuva. Minhas roupas não vão secar. Vão ficar tudo com cheiro de cachorro molhado. Aquele cheiro forte, fedido. Vai ficar. Mas tudo bem. E eu vou editar esse vídeo, né? E é isso. Aí já vai ser o horário da janta. E janta vai ser só... Pega, esquenta, frita um ovinho e acabou. Banho e cama. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vlog. Vão ter mais vídeos de vlog por aqui. Bárbara vai entrar de férias. Vai ficar tudo mais calmo agora. Sem correria de almoço. Correndo. Sai do lixo. Ai, cachorro. E é isso, tá? Curte. Comenta. Compartilha. Manda pra sua avó. Manda pra sua mãe. Pra sua filha. Manda pra quem você quiser esse vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal. Beijo. Tchau.